E aí galera, estamos aqui na fazenda Pontal novamente, aqui em Mostardas, no Rio do Sul Estamos numa fazenda, uma grande plantação de arroz Sol está nascendo, nos levantou cedinho hoje 5 horas da manhã, vai estar abrigo-dia, uma pescaria, a plantação de arroz Sol, um vento muito forte hoje, desde ontem, chegou ontem E hoje a gente já está estuperecido aqui A gente vai revistar as rígidas, vamos pegar uns bichinhos A gente mostra, mostra para vocês, está o acampamento nosso ali E aí, eu vim pescar com meus irmãos, meus três irmãos, que vem na fazenda do seu Renato Um conhecido nosso, um amigo nosso Vamos ver aqui como é que está o acampamento São problemas com a manhã aqui, a tua bateria, com os carros que estão ligados Ponte de dentro O pessoal acampando lá também Meu irmão é o vento, o vento está muito forte Mas estamos aí, né? Vamos tirar o... Vou tentar pescar com meus irmãos Hoje aqui está o Tonas Meu irmão mais velho, né Jonas? Estou de bola, Jonas Aqui o Renato Aê Nato Vamos fazer um café Fazer um cafezinho hoje Depois vocês vão ver O resultado da primeira noite de pesca Aí está o Joanie Outro meu irmão aqui Resolvendo o problema O carro ali É um acampamento top aí, né? Renato Top, top, top Top, top Vou fazer um cafezinho agora Aqui Depois eu te mostro para vocês os peixes A peixada